Música Larga a morte o Gabriel Larga a morte o Gabriel É morador, é morador, é morador É morador É morador, é morador É morador Olha, olha, olha que estão, mano Olha, mano, deve ter que ser machucado o neguinho pra caralho lá, mano Caralho, olha o poboeiro ali, Lili Por favor, minha mulher Mãe, calma aí Menina, a gente vai deixar vocês entrarem A gente tá trabalhando aqui Mas não vem também cheio de marra aqui, não Eu vou deixar vocês entrarem, sou maluco, deixar vocês na rua Não, meu filho, não gosta Então agora tu tá falando que a gente vai entrar Eu não vou fazer nada Deixa eu aqui, deixa eu aqui Olha, afasta, porra Vamos, vamos, vamos 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 Transformador já era Transformador já era Bateu de frente aqui Caralho, caralho Olha o barulho transformador Olha lá Ele morreu vagabundo Tá correto Esse aqui é uma operação, carinha não Bateu de frente Caralho É Música Alô, salmeira, queijo a agir Vamos lá. Os policiais malucos, os caras acertaram esses canais, já era, viu? Vai ter que tirar o som, viu? Vai estar comendo atrado ou não sabe? Atrado ou não sabe? Se quiser acertar os canais, ele vai iniciar. E aí, vamos lá. E aí 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 Vou começar a quebrar ele pra casa. Legenda por Sônia Ruberti